Olá pessoal, bem-vindo a cozinha da Vovó Maria, especial de festa ilumina. Hoje vamos ensinar vocês a fazer um bolinho de chuva recheado com doce de leite. E os ingredientes já estão na descrição desse vídeo. Em uma tigela vamos colocar o ovo, a água e vamos bater aqui. Agora vamos colocar aqui o açúcar e a margarina. Agora vamos alternando aqui com o leite e os ingredientes secos que estão todos peneirados juntos. Gente, o ponto é esse. E agora vamos colocar aqui a baunilha. Então pessoal, agora vamos tampar aqui com um pano de prato e esperar aqui 15 minutos para que descanse. Pessoal, com a ajuda de duas colheres de sopa, vocês vão pegando a poçãozinha de massa aqui e colocando aqui no óleo. Então pessoal, agora vamos rechear aqui o nosso bolinho com um doce de leite que está aqui numa bisnaga. E vocês vêm aqui, pressionem e aperte aqui. E agora vamos passar aqui no açúcar com a canela. Então pessoal, esse aqui eu parti como se fosse um sonhozinho. Ele fica mais bem recheadinho assim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva aqui no nosso canal, deixe um gostei aqui embaixo e siga a gente nas nossas redes sociais. Tchau pessoal! Tchau!